Olá pessoas, eu sou a Terra Rodrigues e hoje está aqui hoje para falar sobre Foi Apenas Um Sonho, do Richard Yates E para começar a falar desse livro, vou falar que eu não posso falar muito desse livro porque ele não tem muito plot, assim, não tem muita coisa acontecendo é só a história dessa família, principalmente do casal os filhos estão ali, mas eles não interferem tanto assim na história mas tem esse casal que mora no subúrbio de Nova York nos anos 60 e eles têm um outro casal de amigos e eles se acham melhores que todo mundo eles acham que todas as pessoas não são intelectuais o suficiente e são, ai, essas pessoas do subúrbio, essas mulheres que só querem cuidar da casa e esses caras que não, 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 e eles se acham melhores e coisas acontecem na vida do casal é sobre o relacionamento, sobre o casamento meio infeliz deles e meio não saudável, a relação que eles têm e o que eles vão fazer para tentar melhorar ou não e eu não posso falar muito por que spoiler porque se eu falar para vocês o que o cara faz, o que a mulher faz o que acontece, o que é o que é disponível, o que é que não, é tudo spoiler então, deu pra pena dizer que o livro foi muito, muito, muito bem escrito eu gostei bastante de ler ele é... tem um filme com o Leonardo DiCaprio que eu não assisti ainda, mas provavelmente vou assistir e... que foi bom, eu dei quatro estrelas e se você gosta de livros clássicos, mais clássicos se você gosta de livros que são sobre os personagens e tem essa coisa da família e dos relacionamentos e não, não, não eu me indico, mas eu não posso falar muito por que é tudo spoiler eu acho que eu vou fazer um spoiler acho que vou eu indico o livro, quatro estrelas todas as coisas que eu falei se você não quer receber spoilers, clique em gostei já se inscreve no canal para saber todas as novidades se você ainda não é inscrito e até a próxima, a partir de agora tudo que eu falar vai ser spoiler começando pela desgraça do nome do livro no Brasil porque em inglês se chama Revolutionary Road porque o casal mora numa rua que se chama Revolutionary Road e é só isso aí no Brasil eles traduziram como foi apenas um sonho e esse título me deu spoiler da desgraça do final do livro porque eu tava lendo é assim, eles estão infelizes estão morando na New York, eles estão infelizes o cara tá infeliz, a mulher tá infeliz o casamento deles não tá bom eu tô dando spoiler mesmo, né o cara trai a mulher, a mulher trai o cara é um negócio muito louco que acontece só que daí um baladinho eles decidem eles criam um plano eles falam vamos ser melhores vamos nos esforçar vamos nos mudar para a Inglaterra não, para Paris vamos nos mudar para Paris na Europa e lá a gente vai fazer isso, isso, isso e vamos tentar ser pais melhores e um casal melhor e viver a vida melhor aí eu pensei olha só eles estão se organizando para ir embora e trabalhar no casamento e ser feliz e ser pais melhores e não sei o que aí foi nessa parte que eu vim procurar se existiu o livro no Brasil e o livro extrema foi apenas um sonho aí eu pensei então todos os planos foi apenas um sonho e no nada vai dar certo e nada deu certo claro porque né desgraça de título de livro por que não traduz outro nome contei o final do livro não contei o final do livro não contei mesmo nossa eu lembrei como o livro acaba não contei mesmo mas não dá certo deles se mudarem para Paris isso foi o que foi apenas um sonho eu dei um bocado de spoiler mas se você ainda quiser ler o livro mesmo assim se você tiver assistido essa parte do vídeo sem ler que coisa feia era para você ter ido embora mas enfim ainda dá para ler porque acontece muita, muita coisa que eu não falei aqui mas enfim é isso se você gostou desse vídeo não deixe de deixar o gostei e inscreve-se no canal para receber todas as novidades e até a próxima e até a próxima e aí